Qual é a melhor parte ali, Mariano? Tem que botar a data no vídeo, porque a gente não vai achar que é o mesmo vídeo, mano. Tem que botar a data no vídeo, porque a gente não vai achar que é o mesmo vídeo. Isso, tamo junto, irmão. Vocês são ruins pra caralho, né? Vocês são ruins pra caralho. É inserido, cara. Eu tenho muito boneiro. Fazendo a rei, gente. Foi assim que eu fico fodeu. É sério, você é meu. Você é meu. Ah, beleza. Você chegou ali, um outro. Dois mil, dois mil. Você acha? Dá um papo reto. João, é 100 mil. É sério, é sério. Qualquer coisa eu falo que a culpa é do Bruno. Olha só, a culpa é do Bruno, né? A culpa é do Bruno, né? A culpa é do Bruno, né?